E no nosso quadro Café com Lei de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto bem bacana e especial. Café com Lei. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de Frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. Café com Lei. Café com Lei de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto bem bacana e especial. Já existe, já foi comprovado que existe uma relação muito íntima entre um e outro. Desde 1970, foi feito um estudo pelo FBI, nos Estados Unidos, em que eles constataram que o perfil do criminoso é sempre fazendo essa relação dos maus tratos contra animais e a violência doméstica. No Brasil, a gente teve esse estudo por um professor que, em 2014, foi uma tese de mestrado que ele fez, em que ele pegou dados da Polícia Militar de São Paulo, entre os anos de 2010 a 2014. E com esses dados, ele conseguiu trazer para a realidade do Brasil o que é chamado, pelo FBI, de teoria do link ou teoria do elo. Que é justamente essa relação entre os maus tratos contra os animais e a violência doméstica. Então, se a gente, por exemplo, descobre que numa casa tem uma pessoa que maltrata um gachinho, que bate no cachorrinho, ali já tem que acender o sinal de alerta para aquela residência, porque a qualquer momento pode ter um outro distúrbio, né? Não, com certeza. Quando a polícia vai ao local averiguar diante de uma denúncia de violência doméstica, há uma probabilidade muito grande que lá tenha sim uma violência ou contra uma criança, ou contra uma mulher, ou contra um adulto, que são os que estão em mais situação de vulnerabilidade. É o início de tudo, então? Pode ser, né? Sim. Olha aí, você que tem aquele vizinho que, por exemplo, não gosta dos gatinhos, detesta o barulho aí dos latidos dos cachorros, fique de olho, a gente não está aqui dizendo, afirmando que vai ter, mas pode ser um indício muito grave em relação a isso. E a gente tem hoje uma rede de proteção, não é, doutora? Em relação a maus tratos aí dos animais, que as pessoas também têm que ficar alerta, porque é crime, né? Sim, é crime que já está na Constituição desde 88, que proíbe os maus tratos contra os animais, veio confirmando mais uma vez em 98, pela Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32, E em 2022, em relação aos cães e gatos, houve também um avanço que aumentou a pena, que antes era de até um ano e passou até cinco anos. E para qualquer tipo de maus tratos, vai aumentando a pena quando você tem um requinte aí de crueldade, aí isso também aumenta a pena? Sim, é o que a gente chama de dosimetria da pena, que lá o juiz vai analisar tudo que houve naquela situação e com base ele vai aumentar ou não a pena. Em relação aos animais em condomínio, doutora, existem já regras estabelecidas para isso? Para essa convivência, né? Para essa convivência, a maioria das regras está vindo da jurisprudência, em especial dos superiores tribunais, principalmente do STJ. E o que se coloca é que hoje a gente já considera o animal doméstico, em maioria, como um membro da família. E já existe o termo que é família multispécie. Logo, no momento em que ele mora em um condomínio, ele também é um morador como um outro qualquer, no momento em que ele é um membro da família. Ele tem direitos, né? Ele tem direitos. E tem deveres também, né? E tem deveres da boa convivência. E esses deveres têm que ser cumpridos pelo cuidador. Pelos responsáveis, né? Que é manter o local limpo, ensinar bons modos e etc. Como essa lata de meia-noite, né, doutora? É. E a questão da convivência em condomínio é realmente muito complicada. E tem muitas situações em que o cãozinho, o gatinho, está lá passeando com o seu dono, ele faz lá as suas necessidades. Alguns catam, outros não. E isso também está previsto, a questão da higiene, né? É. Porque, assim, quando a gente, nessas decisões, o que que se traz? Que você não pode expulsar um animal de um condomínio sem ter motivos, que são motivos em que ele não pode ferir nem a segurança, nem ao sossego e nem à saúde. É, por exemplo, doutora, o animalzinho que mora em condomínio, mas ele está com algum tipo de zoonose, uma doença que pode prejudicar os outros moradores. É, qual é a orientação nesse sentido? Primeiro, geralmente, quando uma zoonose, que aqui em Teresina é muito comum, que é o caso do calazar. Sim. Mesmo assim, não há um justificativo para se expulsar aquele animalzinho do condomínio, quando o calazar hoje é uma doença tratável. Em alguns casos, ele passa a nem ser tão contagioso. E também, assim, o calazar através da picada do mosquito, hoje, quando você detecta que seu animalzinho tem um calazar, você já tem coleiras, sprays, repelentes, para impedir essa transmissão. Então, é possível uma convivência saudável no ambiente coletivo, mesmo com essa doença? Sim, é totalmente possível. Não precisa haver uma reunião de condomínio, nem chegar a um ato extremo, porque não vai prejudicar os outros, né? Não, não vai. E isso, os veterinários até podem afirmar melhor do que eu, que essa convivência é possível. Ainda sobre essa questão de condomínio, doutora, os cãezinhos e, às vezes, os gatos, eles são danadinhos, né? Gostam de brincar. E se, por acaso, eles provocarem algum tipo de prejuízo material, não sei, nos veículos, tem muito gatinho que gosta daquele calor do veículo e acaba estragando um pouco a pintura, né? Quem é o responsável? O cuidador? O responsável é o tutor, o guardião do animal, até porque, assim, os animais têm muitos direitos, mas também existem deveres e esses deveres têm que ser cumpridos pelos tutores. Nesse caso, o condomínio toma lá suas atitudes, suas precauções e aciona o dono, pra ele tomar as providências. Sim. Olha aí, viu? Você que é dono de animalzinho, é possível conviver em harmonia no condomínio, mas tem que ter alguns cuidados. Sempre tem briga, né, doutora Bruna, em condomínio, porque tem uma caquinha de animal ali no meio da grama, na área do parquinho. Aí criança vai brincar e pisa, aí já começa aquela confusão, né? É. É preciso também ter bom senso, né? É. Vai cuidar, tem o seu animalzinho, mas tem que ser responsável, né, por ele, tem que descer pra fazer aquele passeio, leva lá o saquinho, leva lá tudo pra catar e não deixar para os outros o lixinho aí do animal, né? Que aí as regras de boa convivência começam a ficar atrapalhadas a partir daí, né? É. Doutora, a gente queria agradecer sua participação aqui no Revista, dando aí dicas pras pessoas sobre essa boa convivência, sobre essa questão da violência doméstica, os maus tratos, lembrar que é crime, a pessoa pode ser presa, não é, doutora? Pode sim, inclusive, quanto, essa relação que eu estou dizendo, nesse estudo se trouxe, inclusive, que quando você pune os maus tratos aos animais, você está dando uma prevenção primária a outros crimes contra as pessoas. Pode evitar muitas coisas, né? Pode sim. Muita violência futura. Sim. Olha aí, bota novamente, Carine, o WhatsApp aí da doutora, quem quiser tirar dúvidas, segue lá a doutora Bruna, tem questões muito interessantes em relação à violência doméstica, aos animais, que a gente, às vezes, não esclareceu aqui na entrevista, você tem dúvidas, vai lá no Instagram da doutora Bruna Nogueira e já tira aí as dúvidas. Muito obrigada, um ótimo dia para a senhora. Obrigada também. Obrigada. 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 Obrigada.